Vamos fazer alguns exemplos de divisão de frações. Vamos supor que temos menos 5 sextos a dividir por 3 quartos. A dividir por mais 3 quartos. Já sabemos que quando dividimos qualquer coisa, isso é o mesmo que multiplicarmos pelo seu inverso. Então, isto vai ser exatamente a mesma coisa que menos 5 sextos. Que menos 5 sextos vezes o inverso de 3 quartos, que é 4 sobre 3. Estou só a trocar o numerador e o denominador. Isto vai ser 4 sobre 3. Já vimos muitos exemplos de multiplicação de frações. Isto vai ser os numeradores a multiplicar um pelo outro. Então, multiplicamos menos 5 por 4. Colocamos o sinal de menos junto ao 5. Menos 5 vezes 4. Vou escrever o 4 a amarelo. E no denominador, 6 vezes 3. 6 vezes 3. Conseguimos ver que temos um número negativo no numerador. Sabemos que 5 vezes 4 é 20. Mas não nos podemos esquecer de que estamos a multiplicar um número negativo vezes um número positivo. No fundo, vamos ter menos 5, 4 vezes. Menos 5 mais menos 5. Mais menos 5 mais menos 5 é menos 20. Então, o numerador é menos 20 e o denominador é 18. Ficamos com 20 sobre 18. Mas podemos simplificar, já que tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 2. Então, vamos dividir ambos por 2. Vou dar um pouco mais de espaço. Se dividirmos o numerador e o denominador por 2 para simplificarmos a fração, eu escolhi o 2 porque é o maior número pelo qual podemos dividir estes 2. É o máximo divisor comum entre 20 e 18. 20 dividido por 2 dá 10. E 18 dividido por 2 dá 9. Menos 5 sextos a dividir por 3 quartos. Ups, tem que ter muito cuidado aqui. É menos 10 nonos, como já aprendemos. Se tivermos um número negativo a dividir por um número positivo, e os sinais forem diferentes, então obtemos um valor negativo. Vamos fazer outro exemplo. Vamos supor que temos menos 4. Menos 4 a dividir por menos 1 meio. Menos 1 meio. Então, usando a mesma lógica que acabámos de utilizar, dividir por qualquer coisa é equivalente a multiplicar pelo seu inverso. Isto vai ser igual a menos 4. Em vez de escrever menos 4, vou escrever sob a forma de fração para ficar claro o que é o numerador e o que é o denominador. Então, menos 4 é exatamente o mesmo que menos 4 sobre 1. E vamos multiplicar isso pelo inverso de menos 1 meio. O inverso de menos 1 meio é menos 2 sobre 1. Menos 2 sobre 1. Podem ver isto como menos 2 sobre 1 ou como 2 sobre menos 1. Ou podem vê-lo como menos 2. De qualquer das formas, temos sempre o mesmo valor. Agora, estamos prontos para multiplicar. Reparem que o que fiz foi só reescrever menos 4 como menos 4 sobre 1. E menos 4 a dividir por 1 é menos 4. E aqui, para menos 1 meio, como agora estamos a multiplicar, multiplicamos pelo inverso. Troquei o denominador e o numerador. Troquei o denominador e o numerador. E o que era o denominador é agora o numerador. E o que era o numerador é agora o denominador. E estou pronto para multiplicar. Isto vai ser igual a... Coloquei os dois sinais negativos no numerador. Então, vamos ter menos 4. Menos 4 vezes menos 2 no numerador. E no denominador vamos ter 1 vezes 1. Deixem-me escrever isso. 1 vezes 1. Então, isto vai dar... Temos menos 4 vezes menos 2. Um número negativo vezes um número negativo vai dar um número positivo. E como 4 vezes 2 é 8, vamos ter mais 8 sobre 1. E 8 a dividir por 1 é simplesmente igual a 8.